Oi pessoal, eu sou o Bruno da Cade e hoje eu estou com uma participação aqui muito especial. Dando sequência naquela série de vídeo, o porquê que faz diferença você comprar na Cade, uma empresa com mais de 35 anos de história de mercado, é esse patrimônio aqui, o Edgar. Edgar, isso aqui é mais do que o homem, isso aqui é um patrimônio da Cade e um patrimônio de conhecimento, ele é o oráculo da Cade. Edgar, me diz aqui, quantos anos você tem só de Cade? Uns dois, com oito do lado, pelo menos 28 anos. Ele tem mais de 28 anos de Cade, ele foi um dos primeiros técnicos da Cade, ele viu de um todo. Me diz, qual foi a primeira impressora de grandes formatos que você viu aqui na Cade? Olha, quando eu entrei, a Cade estava começando com o Nova Jet, na verdade já estava um tempinho, eu entrei na Nova Jet 2 e sim 95, usava impressorinha, cartuchinho da HP ainda, bem simplesinho, qualidade comparado hoje em dia, não tem nem como se medir. Aí depois veio Nova Jet 3 e aí foi nos avanços, mas era uma máquina de 90, 60, 90 centímetros, eu acho. Cartuchinho, nem pode dizer cartuchinho de impressora, porque o negócio era tão simples, você fazer um banner, você tinha que parar para trocar duas ou três cartuchas no meio da impressora, Bruno. Então, ele viu o nascer da tecnologia. Para quem não sabe, 1995 foi um ano depois que a gente ganhou o Tetra na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Tem muita gente que está vendo esse vídeo que nem era nascido, Edgar, e você já estava trabalhando com as primeiras plotters de grande formato do Brasil. Para quem não sabe, a Cade foi a primeira empresa do Brasil a importar e distribuir plotters de grandes formatos. A máquina que ele falou, para quem não sabe, era a base d'água, eram aquelas primeiras impressoras que imprimiam projetos de engenharia. E depois veio a evolução, que nem ele falou, a Nova Jet 3 já imprimia tanto projetos de engenharia quanto imagens fotográficas. Aí depois veio a Nova Jet 4, depois veio a Nova Jet Pro, depois veio a Nova Jet 500, depois veio a Nova Jet 750, depois veio a Nova Jet 736 e... E você pulou, porque da mudança da Nova Jet 2 para a Nova Jet 3, que foi a primeira, não lembro se Nova Jet 3, Nova Jet 4, gente. Veio a Cade Jet. A Cade Jet usava um cartuchinho da HP 1200, que aquela realmente era só para engenharia. Então era só para branco e preto, um colorido muito, muito, muito ruim. Eu acho que foi nessa meada aí, nessa troca, que aí a Incade, na época, né, que separava a engenharia de artes gráficas, né, para o Galinha Tadijete. Para você ver, a gente pensa assim, quando ele fala, era ruim a cor, mas era uma coisa de outro mundo, você tem uma impressora colorida naquela época de engenharia, você separava lá no desenho o que era concreto, o que era alvenaria, o que era estrutura metálica por cor, era assim, na época, uma revolução. As pessoas, antigamente, não tinha AutoCAD, não tinha impressora de grandes formatos, era tudo desenhado à mão e a Cade fez esse mercado. Ela criou esse mercado que nem existia no Brasil, né, não, Edgar? Sim, nem existia. E, assim, a grande diferença, eu acho que era a CalPomp, não lembro agora o HP, não lembro qual que era, eram umas maquininhas de carrossel, que você tinha vários tubinhos de tinta colorido e a máquina ficava girando e puxando as cores. Quando veio o jato de tinta, realmente... O mais parecido que tinha é o que eles chamavam de plotter vetoriais, que era muito parecido com o sistema que hoje a gente conhece como plotter de recorte, que tinha várias canetinhas coloridas para fazer aqueles desenhos de AutoCAD. Nossa, aquilo era terror! Esse cara é o oráculo. Vamos continuar a história. Então, Edgar, depois dessa primeira etapa, veio uma segunda etapa, que a primeira etapa foi a linha Nova Jet à base d'água, mais direcionada para um pouco impressão de engenharia e artes gráficas, mas era tinta à base d'água, não podia ficar imprimindo em lona, adesivo, não servia para o exterior. Como é que foi a segunda etapa na Acad? Que foi, assim, uma transição também, um desafio técnico enorme, que foi a introdução das tecnologias solvente, ex-solvente. Qual foi a primeira máquina, Edgar, que veio com essa tecnologia de impressão externa, tinta solvente, ex-solvente? Conta aqui para a gente. A primeira máquina que veio, Bruno, depois dessa transição que está saindo da base d'água, foi a Seiquai Color Painter 64S, na época. Uma máquina japonesa, ela já tinha, eu acho que tinta era média, solvente, já tinha sistema de bulking, que se alimentava a máquina embaixo, colocava cartucho de tinta, a máquina puxava a tinta, enchia as cabeças de impressão e isso foi um estouro, porque, assim, você podia fazer impressão do lado externo que a tinta ficava, você não perdia, não podia chover, podia ter sol, né? Ela durava muito mais que uma impressão à base d'água. Uma base d'água que, você sabe, impressão no papel, colocou do lado de fora, o papel estraga, né? Todo mundo. Então, assim, foi um sucesso muito grande, foi uma venda absurda, assim, sucesso violento da Cade. Tanto, Bruno, que a máquina era tão boa, né? A Seiquai desenvolveu um projeto tão bom, que depois de um passar do tempo, a HP foi lá, comprou o projeto e rebatizou a máquina de a IOP 9000S, que é a 9000 que fez também muito sucesso. A Océ também chegou a comercializar ela como 6060, então, assim, a Cade trouxe, não sei a primeira, né? Mas uma das primeiras máquinas de solvente, né? Foi um sucesso tão grande que a Océ e a HP foram aí, compraram o projeto, né? E deram segmento. Então, a Cade trocou de linha, mas a máquina continuou sendo comercializada pelo mundo afora, por o HP que todo mundo conhece, né? Uma marca... Pra vocês verem esse ponto alto da Cade. Na época onde as primeiras impressoras solvente, ex-solvente estavam surgindo, que ainda era aquela época de cabeça char, que botava aspirador de pó pra limpar, aquela desgraça toda. 126, 128. A Cade trouxe a primeira máquina industrial profissional de alta resolução, com cabeça cônica na época, aquela cônica 512MN. 14 picolitros. Olha assim, o avanço da época era você ter uma máquina de 14 picolitros. Hoje, uma cabeça Epson tem quanto? 3.5 picolitros. Nossa, é idêntico, né? Um ponto daquela cabeça de impressão é mil pontos, quase, de uma cabeça nova. Então, assim... Mas era tão revolucionário 14 picolitros na época que os concorrentes tinham de cabeça, era a cabeça char de 80 picolitros, de 40 picolitros. Foi algo que quebrou o paradigma. E essa máquina fez tanto sucesso por ela ser tão avançada, tão rápida e de alta resolução, que é uma das primeiras máquinas eco-solvente ou solventes de alta resolução na época, que aí, como ele falou, outras empresas compraram, forneceram durante anos, mas tudo começou primeiro, de forma pioneira, onde? Para quem não sabe, esse projeto da Colorpenter 64S é do fabricante chamado Seiko. Muita gente não conhece, Edgar, mas você sabia que o grupo Seiko é dona do grupo Epson? E eu acho que dá char também, se não falha a memória, dá char, vira alguma coisa... Não é da char não, que a char é inglesa, mas o grupo Seiko é dona do grupo Epson. É impressionante, gente. Ou seja, a Cádio está sempre na vanguarda da tecnologia e não é de hoje, não, como vocês estão vendo agora com a rede social. É desde sempre, gente. E o Edgar é o oráculo. Ele era o especialista nessa máquina. E não era uma máquina fácil para a época, não, né, Edgar? Não, não era. Assim, não que ele não tinha vantagem nem nada, mas eu tive aquele treinamento lá nos Estados Unidos, na Califórnia, da Seiko. O pessoal da Seiko vinha treinar a gente. Era uma máquina, realmente, para a época, era um avanço revolucionário, entendeu? Porque sair de uma máquina que você precisava de aspirador de pó para fazer a limpeza, puxar tinta, para reabastecer toda a máquina, né, para ter tinta na cabeça de impressão para uma máquina que fazia a limpeza sozinha, então, assim, isso realmente foi um avanço violento para a época. Por isso que eu falo, é 35 anos de empresa. Só isso aqui tem 28. Isso aqui é uma enciclopédia ambulante. Isso aqui é o oráculo. Não adianta uma empresa falar que começou há 5, 10 anos atrás e vai ter a bagagem de conhecimento da Cádio. Isso não se adquire do dia para a noite. Sofre-se muito, né, não, Edgar? Nem falam o quanto se sofre. Noites sem dormir, clientes revoltados, querendo a máquina funcionando, e estamos aqui. Hoje o Bruno, a equipe técnica, tudo, hoje não tem o que falar, né, Bruno? Bom, a gente continua na luta e a gente aprende a cada dia. Não tem essa de 28 anos sem de tudo, né, Edgar? Todo dia é um problema novo. Mas vamos para a próxima etapa. E aí veio para uma terceira etapa, Edgar. Conta aqui para a gente, agora falando agora, depois dessa época da Seiko, passamos a distribuir a Cádio aquelas impressoras de grandes formatos mesmo, de 3,20 metros, 5 metros. Conta um pouco como é que foi essa transição. É, eu acho que a primeira máquina que veio foi da JHF, que também foi uma máquina com cabeça cônica, se não me recordo, já era 3 metros, 4 metros. E aí depois, agora, hoje em dia, a gente está com cabeça Epson, que realmente assumiu o mercado devido à qualidade incompatível dela, né? Gente, o Edgar, ele viveu todas as etapas, desde quando as primeiras máquinas que a tecnologia estava engateando. Mas conta agora, como está fácil você ver essas máquinas de cabeça I-1600, I-3200, quando você vê essas máquinas de 3,20 imprimindo 20, 30, 40 metros sem ficar falhando, conta como dá vontade de voltar a ser técnico, que ele agora já subiu o patamar, já abandonou a área técnica. Mas conta, você não olha para os novatos e fala que vida boa, não é? Não, com certeza, Bruno. Você também, macaco velho, né? Com modo de falar, conhece muito. Hoje em dia é prático, entendeu? Hoje em dia, para você alinhar uma cabeça de impressão, você quase não alinha, Bruno. Você só espeta a cabeça, uma cabeça de impressão já tem quatro cores, me fala que alinhamento que você tem que fazer. É mínimo, né? É só se o ângulo da cabeça, se a cabeça estiver torta. Você só vai ter que fazer um alinhamento de encaixe, se porventura for duas cabeças. Porque se a máquina for com uma cabeça, é o que você falou, é uma caixinha. Abriu, montou, encaixou a cabeça de impressão, nem alinhamento praticamente faz. Não estou falando que o cliente consegue fazer, gente. Tem empresas por aí que assim, entrega a caixa, né? O transportador entrega o negócio se você se vira para montar. Não é tão assim, simples assim, entendeu? Tem muito risco numa cabeça de impressão. Mas hoje em dia, realmente, você não puxa a tinta com seringa, não se suja tanto, você dá um comando na máquina, a máquina se alimenta. Então assim, tudo automático, tudo, 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 Limpeza, clean, wiping. Antigamente, o pessoal não tinha noção. Você, além de fazer o purg manual, você tinha que vir com paninho limpando cabeça por cabeça. ou cotonete ainda, tinha uns cotonetes próprios para limpeza, então você limpava com paninho, limpava com cotonete, tinha que passar o solvente de limpeza ou o flush se formar aqui na UV, porque senão realmente ficava tudo sujo e falhava muito durante a impressão. Para você tirar uma impressão de 5, 6 metros, às vezes era 3, 4 impressões. Hoje uma cabeça Epson, quantos? 5, 10 metros? Você liga a máquina e vai embora. Não tem que parar para fazer limpeza, né? A economia de tinta e de tempo que você tem, o tempo quando a velocidade, né? As velocidades, meu... Conta aqui, você não está com saudade de alinhar aquela máquina de 16 cabeças, não? De 15 anos atrás? Conta aqui. Eu deixo para você. 24, 32 cabeças. Eu acho que a Getai, né? Era a Nur que tinha uma máquina de... 32 cabeças. Meu amigo, deve ser uma delícia você trocar a cabeça bem lá no meio, sabe? Ainda tem que desmontar todas as cabeças para chegar naquela lá. Vocês estão vendo aqui o verdadeiro técnico raiz. Aqui não é Nutella, não. Aqui é a raiz 2, a raiz 2 se vem. O Matheus está olhando para a gente de cara feia porque o vídeo já deve ter uns 50 minutos. Não, ele não vai ter o que cortar. Daqui a pouco ele vai vir aqui na frente para cortar a gente, entendeu? Porque a gente tem conversa, entendeu? É o que você falou, não é meses falando, né? O Matheus, vamos combinar o seguinte, vamos fazer alguns Acad News com a participação do Edgar. Que agora que o Acad News a gente está fazendo conseguir durar meia hora, ele junto vai para duas horas e meia, está tudo bem? É, a gente só precisa conseguir encaixar as agendas, né? Não pode, Matheus? Duas horas não? Quanto? Duas horas e meia? Bruno, duas horas e vinte, ali ó, do autorizado. Gente, gostaria de agradecer, aqui a gente brinca um pouco, mas o papo é realmente muito sério e eu só estou mostrando aqui o como faz diferença você comprar em uma empresa que tem história, que tem histórico, que tem bagagem, que tem conhecimento. Isso não se adquire do dia para a noite, gente. O Edgar é a nossa prova viva de que história, bagagem faz toda a diferença. Pense muito bem antes e onde você vai comprar sua máquina. Obrigado, Edgar. Mais nada, Bruno. Estamos aqui, Matheus. Obrigado também por todo mundo. Um abraço. Um abraço para vocês.